Música 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 Eu acho que é o meu coração, mas eu não vou falar, 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 O que você pode dar? O que você já tem? E não tem nada, mas não é sólido, mas pode ser bem. O que você tem? O que você tem? Se você ainda não sabe. O que você quer dizer, que você está em paz, que você está em paz. O que é amor?